Olá, voltamos com mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. E nós vamos novamente ao Palácio do Planalto falar com o repórter Ney Pereira. Ele traz mais informações sobre a lei orçamentária anual. Ney. Oi Carol, bom dia a todos. Olha Carol, a lei orçamentária anual já foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A receita estimada para 2018 é de mais de 3 trilhões e 500 bilhões de reais. A lei é importante porque define as despesas e as receitas dos poderes judiciário, executivo e legislativo para este ano. A proposta prevê um crescimento de 2,5% para o produto interno bruto, o PIB, para os próximos 12 meses. Do texto aprovado pelo Congresso Nacional, o presidente Michel Temer fez apenas um veto, o que previa um recurso extra de 1,5 bilhão de reais para o Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb. A rejeição a esse item ocorreu porque o Fundeb já havia sido contemplado com um aumento de 14 bilhões de reais em relação a 2017. Lembrando que este é o primeiro orçamento aprovado após a vigência da Emenda Constitucional do Teto de Gastos, que limita as despesas públicas à inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. Carol, é contigo. Obrigada, Ney. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, foi o entrevistado do programa Nos Corredores do Poder, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação. Além de tratar de temas como reforma tributária, geração de empregos e investimentos em infraestrutura, ele defendeu a necessidade de reduzir a burocracia para facilitar a abertura de empresas. Se você leva 20 dias para abrir uma empresa, por que não levar para abrir em dois dias? Se você, está entendendo, é uma pessoa séria, honesta, por que você tem que provar que é séria e honesta? Ao contrário, se você, está entendendo, agir fora das regras, você tem que ter mecanismos que sejam rápidos e eficientes para que você seja punido. Agora, o que não pode é se impor ao cidadão, antes de qualquer coisa, que prove ao setor público, através de cartório, através de papel, de requerimentos, de prazos, que você está agindo de acordo com as regras da lei. As novas regras para microempreendedor individual estão valendo desde 1º de janeiro. Entre as mudanças está o aumento do limite do faturamento anual, que passou de R$ 60 mil para R$ 81 mil. Segundo a Receita Federal, com um novo limite, 172 mil empresas que integram outras modalidades estão aptas a mudar para o MEI, mas a estimativa é de que apenas 52 mil devem, de fato, migrar. Os microempreendedores individuais são enquadrados no Simples Nacional e ficam isentos dos tributos federais. O INSS estendeu até 28 de fevereiro o prazo final para que aposentados e pensionistas façam a comprovação de vida. Quem recebe o benefício em conta corrente, conta poupança ou cartão magnético deve provar que está vivo todos os anos. Na rede, lendo um livro e bem descansada. Dona Marieta conta que já compareceu ao banco, apresentou documentos e cadastrou uma nova senha para receber o benefício do INSS. Por isso, a aposentada está tranquila. Não corre mais o risco de ter o pagamento interrompido. Eu tomo muito remédio, aí tem que ter o dinheiro para comprar o remédio, né? Por isso que eu tenho todo o interesse de deixar a minha aposentadoria bem clara. Se a gente faz o cadastramento, dá um sinal de vida que está vivo, né? Dos mais de 34 milhões de beneficiários do INSS, quase 28 milhões foram ao banco e realizaram a comprovação de vida. Mas ainda faltam cerca de 6 milhões de pessoas. E para dar uma chance aos atrasados, o INSS esticou o prazo, que agora vai até 28 de fevereiro de 2018. O aposentado ou pensionista precisa comparecer ao banco em que recebe o benefício, levando um documento com foto. Quem não puder ir a uma agência bancária por motivo de saúde, pode fazer tudo por meio de um procurador. O procedimento é obrigatório. Quem não fizer a comprovação de vida no tempo previsto, poderá ter o pagamento suspenso. Durante os quatro dias da Operação Rodovida, na etapa do feriado de Ano Novo, mais de 36 mil motoristas foram flagrados acima do limite de velocidade permitido. A operação foi realizada entre 29 de dezembro a 1 de janeiro. No período, foram registrados 987 acidentes e 67 mortos nas estradas federais. Ultrapassagens perigosas, excesso de velocidade e motoristas embriagados ao volante. Essas estão entre as principais ocorrências nas estradas durante o feriado de Ano Novo, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O que chama atenção é o comportamento que não se modifica ao longo do tempo, mesmo sabendo que são comportamentos associados a mortes, a acidentes e a uma série de perigos, a exposição de uma série de perigos aos ocupantes do veículo. Além do excesso de velocidade, também foram flagrados mais de 3.200 motoristas fazendo ultrapassagem irregular e mais de 1.600 sem cinto de segurança. A polícia também registrou cerca de 560 motoristas alcoolizados e 987 acidentes em rodovias federais, sendo 183 acidentes graves, aqueles em que há pelo menos um óbito ou um ferido gravemente. A manutenção preventiva básica é necessária para que você faça uma viagem com segurança. E depois é cautela. Cautela, nós temos um período de chuva, nós temos um período muito complicado agora de um fluxo maior, então cautela, não se exceda na velocidade, não use álcool, faça ultrapassagem somente em locais que você tem absoluta segurança, mesmo que a sinalização permita, você tem que fazer ultrapassagem somente quando você tem absoluta segurança. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto